Um jacaré de aproximadamente 2 metros, misericórdia, foi capturado no fim de semana no Vale do Aço. A captura do réptil foi realizada em uma área rural do bairro Caladinho de Cima, em Coronel Fabriciano. Meu Deus do céu, é. A Gisele Ferreira tá de volta aqui. É, Gisele, tá bem que eu tô trancado no estúdio aqui. Você vai contar da aparição rara por aí, Gisele? Pois é, Nico, um jacaré de 2 metros de comprimento. Imagina só, hein? Este morador do bairro Caladinho, ele viu o jacaré ali próximo a uma manilha, uma região alagada da rua Tapuias, no Caladinho de Cima, e chamou o corpo de bombeiros. Ele fez o correto, né? Os militares foram até o local e com técnicas apropriadas, imobilizaram o animal e capturaram o réptil, igual eu falei, né? De aproximadamente 2 metros de comprimento. Bem assustador, né, Nico? O réptil, ele foi levado para o Zipa, para a triagem do Centro de Biodiversidade aqui em Patinga. Volto com você, Nico. Volto com você, Nico.